Enzo, oi gente, oi pessoal, nós estamos no trenzinho passeando com Enzo hoje, só eu e ele hoje Enzo hoje Enzo hoje Enzo hoje Enzo hoje Enzo, está gostando? Enzo, está gostando Enzo? Enzo, está gostando? 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 Tchau. 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 Você está gostando? Tchau. Está gostando, Enzo? Ok. Esse é mais um vídeo. Um passeio com o Enzo no trenzinho. Tchau.